Nessas imagens registradas em algum lugar na Índia, vemos pelo menos duas mulheres caindo dentro do vão da linha do trem, durante uma luta desesperada em que centenas de passageiras buscam um lugar dentro da condução. Detalhe, ninguém parece se importar com as vítimas. É a imagem desesperadora da verdadeira luta pela sobrevivência em meio a barbárie social em que milhões de seres humanos se encontram. Essa é a TV Cívica, mostrando para todo o Brasil e o mundo a crueldade do dia a dia do mundo real. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.